Eu sempre falo que a arma do Cidadão de Bem é o Disque Denúncia 181. Através dele, você vai ajudar a polícia a prender traficantes, a prender drogas e armas. E esse número aí aumentou muito o número de ligações em 2019. A Kézia está com a delegada Lilia de Cález, na qual eu sou fã, e que faz um excelente trabalho em governador Vladares e região, e vai dar mais detalhes pra gente sobre o caso. É com você, Kézia. Oi, Alessandro. Olá, especial pra todos que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta. Quem está aqui como você disse aí no estúdio é a delegada doutora Lilia de Cález. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente foi falado 181, Disque Denúncia. Além do sigilo, tem outros princípios que o Disque Denúncia segue também, né? Sim, o Disque Denúncia foi um programa criado pelo governo que tem quatro princípios, que é assegurar incondicionalmente o sigilo do denunciante, a resguardar essa identidade, bem como também o sigilo das informações que são prestadas, porque elas tomam conhecimento apenas das autoridades competentes, a integração também dessas informações entre os órgãos responsáveis do governo, e, basicamente, o plano de fundo é justamente essa contribuição, essa contribuição assegurando esse resguardo da identidade do denunciante. Doutora, a gente sabe, segundo o SEJUS, que é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, teve uma diferença no número de denúncias entre 2018 e 2019, uma diferença maior de 2 mil ligações e denúncias. Como que isso afeta o trabalho de vocês? Afeta não, contribui para o trabalho da polícia. Então, com certeza, a qualquer contribuição do cidadão através do canal 181 é muito importante para as polícias. Tanto a polícia preventiva, polícia militar, próprio corpo de bombeiros, que podemos ter denúncias que, inclusive, não são afetas a crime, são denúncias válidas referentes a algumas fiscalizações que têm a ver com segurança, com saúde pública, e, principalmente, para a polícia civil, que visam a ajudar com que a investigação tenha elementos que vão ajudar nessa prova para ter uma eficaz investigação e um resultado satisfatório ao final. Então, eu acho que para os órgãos de segurança, essa contribuição da sociedade através deste canal que foi criada pelo governo, acho que há quase 11 anos, inclusive, 181, ele existe há quase 8 anos, também chamado como DDU, né, que é um disco de denúncia unificado. Então, é muito importante essa contribuição, sem dúvida. A partir do momento que vocês recebem as ligações, como que é feito o trabalho? Quem faz a denúncia pode acompanhar? Como que funciona isso, doutora? É importante se alientar, né, que a pessoa, quando ela liga, ela, além da identidade dela ser preservada, né, todas as ligações são criptografadas, então, isso assegura mais ainda esse resguardo. E o atendente, ele vai ouvir, né, todas aquelas informações detalhadas que o interessado vai fornecer, vai ali entregar para ele, fornecer uma senha, e, através dessa senha, o cidadão, ele tem a oportunidade de acompanhar todo o tratamento que é dado a essa informação, questão de veracidade, né, questão de um mínimo de elementos de provas que tem que ter dentro dessas informações. E ele acompanha essas investigações por 90 dias. Então, ele tem, os órgãos responsáveis, eles têm até 90 dias para dar um retorno sobre se realmente aquela informação, ela, é, sejou a instauração de um procedimento, ou seja, existiu um procedimento anterior instaurado, e ela veio apenas contribuir, né, às vezes com informação nova. Então, nesse período de 90 dias, o denunciante, ele pode ter esse acesso aí em relação a essa contribuição que ele está dando. A senhora falou que, além das ligações para a polícia, tem o corpo de bombeiros, então, é um trabalho em conjunto, e aí o disco de denúncia vai filtrando. É, justamente, como eu falei, ele é um disco de denúncia unificado, né, então ele serve, ele recebe, ele filtra todos os tipos de contribuições, de colaborações que o cidadão queira prestar, nesse nível de informações. Inclusive, nós podemos mencionar que alguns tipos de violência, como violência contra a mulher, violência contra o idoso, eles têm um canal específico que foi criado, a nível de governo federal, estadual, mas o disco de denúncia, através do 181, ele recebe essas informações, inclusive direciona para os demais canais, e direciona conforme o conteúdo delas, qual o órgão responsável para o tratamento, para a verificação preliminar daquilo que foi dado de contribuição, e vai iniciar aí a investigação, caso haja necessidade. Ou a atuação, né, referente, inclusive, por exemplo, ao corpo de bombeiro, porque nós temos muitas ligações lá, em relação a fiscalizações, né, em áreas de risco, comércio, então é uma gama de situações que é muito importante que o cidadão esteja atento e proceda a essa contribuição, e na segurança pública, especialmente. A gente sabe que pelo 181 tem o sigilo, como a senhora já mencionou, que é o princípio, um dos princípios, né, mas ir à delegacia também oferece essa questão do sigilo, então o cidadão pode se sentir à vontade e seguro de ir à delegacia. Não, claro, o 181, ele é mais uma forma para o cidadão participar, né, dessa questão da segurança pública, mas se ele quiser procurar diretamente a delegacia de polícia, isso aí não, a existência do 181 não impede que ele vá até a delegacia, caso ele queira, e aí ele converse com a autoridade e proceda aí a essa contribuição que ele, porventura, não queira fazer através do telefone. Eu acho que a gente tem que deixar bem claro inclusive a diferença com os dois canais muito usados, o 181 e o 190, mas, assim, nós temos que saber que o 181 é um canal direcionado a não urgência e emergência. Urgência e emergência temos, né, o 190 mais o 181, a gente tem que mencionar que ali você tem a oportunidade de dar as melhores e possíveis informações de forma detalhada para a autoridade. E também devemos alertar a população com relação a trotes, né, isso aí dificulta muito também o trabalho e a finalidade do canal. Então vamos ter consciência aí para poder evitar, né, levar essas informações falsas para, através, né, do disco de denúncia. Essa questão de trotes que a senhora comentou atrasa o trabalho da polícia, né, então a gente realmente precisa tocar nessa tecla. Com certeza, porque a segurança pública é esse um lugar de todos, né, não só da polícia. Muito obrigada, doutora Lília. Alessandra, eu volto com você e vale a gente parabenizar profissionais como a doutora Lília, que ela está representando aqui, a polícia, o corpo de bombeiros, toda a equipe que cuida da nossa segurança. a nossa segurança.